E a Seleção Brasileira decidiu que vai disputar a Copa América. Se você, assim como eu, acredita no Hexa em 2022 no Catar, inscreva-se no canal. Aqui é o seu lugar. A informação que chega é que o principal patrocinador da Seleção Brasileira exigiu a permanência do treinador Tite e pediu que os jogadores e a comissão técnica disputassem, sim, a Copa América, que será realizada aqui no Brasil pela segunda vez consecutiva. Isso mesmo, há dois anos atrás nós tivemos uma Copa América aqui no Brasil em 2019, aquela que nós ganhamos do Peru na final no Maracanã por 3x1. Eu sinto muita falta do tempo de que essa competição era realizada de dois em dois anos. Eu sempre fui um grande apreciador da Copa América. Aliás, é o último título, o último título da Argentina foi justamente uma Copa América em 1993, ou seja, já vai fazer 30 anos, 28 anos que a Argentina não ganha absolutamente nada. O último título da Seleção Argentina foi justamente uma Copa América realizada lá no Equador em 1993, ao vencer o México por 2x1. Grande equipe do México, o tempo do goleiro Jorge Campos, enfim, Batistuta, centroavante da Argentina, eles tinham um grande time também, né? Na ocasião o Brasil caiu para a Argentina nos pênaltis, né? Nas quartas de finais, quando o atleta Marco Antônio Boiadeiro acabou errando a sua cobrança e perdemos, caímos nos pênaltis depois de uma partida empatada por 1x1, né? Com o gol do Miller pelo Brasil. Aquela Copa América ali foi o último título da Argentina, mas naquela época tinha de dois em dois anos, né? Em 1995 teve aquela no Uruguai, famoso jogo Brasil-Argentina em Ribeira, né? Que o jogo estava 2x1 para a Argentina até os momentos finais. E o Túlio fez um gol, dominando a bola com o braço, né? E colocando na saída do goleiro. E nos pênaltis prevaleceu a estrela do Tafarel, que pegou dois pênaltis. E o Brasil acabou classificando para a final e perdendo justamente nos pênaltis para o Uruguai, né? O anfitrião, dono da casa, foi campeão em 1995 nos pênaltis depois de uma partida de 1x1, né? Gol do Túlio e o gol do Francesco de falta para eles. Só que na hora da cobrança dos pênaltis o Túlio foi quem errou, né? Justamente ele que tinha feito o gol durante a partida. E daí o título ficou para o Uruguai na casa do Uruguai, né? Depois de 97 teve aquela famosa Copa América na Bolívia, que o Brasil ganhou com o pé nas costas. Também, né? Romário e Ronaldo no ataque. Foram só goleadas, show de bola. Denilson voando, Leonardo com a camisa 10. A seleção estava num momento muito bom em 97. E ganhamos por 3x1 na final contra a anfitriã Bolívia, né? Lá em La Paz, na altitude, é que a gente sabe que não é fácil jogar lá, né? O Brasil vence fácil por 3x1. E daí tem a famosa frase do Zagallo, que até hoje está em nossos corações. Vocês vão ter que me engolir, diz o Zagallo, né? 99 teve, dois anos depois, né? Em 99 foi no Paraguai, estreia do Vanderlei Luxemburgo em uma competição oficial, né? A estreia do Lucha como treinador foi em 98, naquele Brasil e Iugoslávia 1x1, no estádio lá no Castelão, né? No estádio Castelão, né? E aí o Lucha conseguiu ser campeão, ganhando bem a Copa América, né? Fazendo 3x0 na final em cima do Uruguai, Ronaldo num bom momento. Tivemos um jogo difícil na semifinal, que foi contra a Argentina. Um 2x1 de virada, o Dida pegou pênalti, enfim. Lucha campeão pela primeira vez com a seleção, né? Dois anos depois, 2001, teve aquela famosa Copa América na Colômbia, né? Que o Brasil estava com o time despedaçado, o Filipão chegando. O Filipão tinha assumido há uma semana no comando da seleção, convocou os jogadores às pressas e o Brasil foi e caiu para a Honduras, né? Foi um dos resultados mais fechatórios da seleção, talvez. Acabou caindo para a Honduras, o campeão foi a Colômbia, né? E 2001. Daí quebra essa sequência de dois em dois anos, né? Depois de 2001, seria para ter em 2013, em três, né? Mas não teve, daí a próxima Copa América foi ser só lá em 2004, né? Aquela famosa Copa América do Adriano Imperador, né? Lá no Peru, pegamos a Argentina na final. E depois de estar dois a um para eles por um bom tempo, né? Até o final do último minuto, o Adriano consegue fazer aquele gol e empata o jogo. E nos pênaltis, o Júlio César brilhou também e acabou o Brasil ficando com o título da Copa América de 2004. Depois teve outra, só três anos depois, 2007, aquela Copa... Daí era a estreia do Dunga, né? Dunga na seleção. Um ano depois da Copa do Mundo, o Dunga faz uma boa Copa América, né? Ganha da Argentina na final com propriedade, né? Uma vitória por 3 a 0, o last do Júlio Batista, quem não lembra, né? Júlio Batista fez uma bucha naquele jogo, teve o gol do Ayala contra e o último gol do Wagner Love, né? Então o Brasil deu um show nesse último jogo contra a Argentina, que era a franca favorita, né? Porque o Brasil estava sem seus principais jogadores da época, que era o Cacá e o Ronaldinho, né? A grande estrela do Brasil naquela Copa América era justamente o Robinho, né? Depois dessa quebra de sequência de dois em dois anos, a Copa América passou a ser realizada sempre um ano depois da Copa do Mundo, né? Teve a de 2011, depois 2015, daí teve a edição especial, que foi a de 2016, né? A do centenário, realizada nos Estados Unidos. O Chile ganhou as duas, Copa América, né? Tanto a de 2015, quanto a de 2016, 2011 havia ganho o Uruguai. Depois teve a última, que foi certinho, depois da Copa do Mundo, justamente Brasil. Aqui no Brasil nós fomos campeões em cima do Peru. E agora, né? Vai ter de novo aqui no Brasil uma competição que ela não vale nada, porque já está definido os times que vão participar da Copa das Confederações, se sair essa Copa das Confederações, que também é uma das grandes dúvidas da FIFA ainda, né? Não está confirmada a Copa das Confederações, mas se sair a Copa das Confederações, já tem os times definidos. Então, essa competição, ela não vale nada nesse sentido, né? Mas eu acho que para o Tite é muito importante para ele acertar o time, entendeu? Aproveitar que a seleção tem poucos jogos, tem muito poucas datas FIFA, né? Para dar tempo de convocar a seleção e testar algum outro jogador. Por exemplo, no último jogo, agora aqui, na vitória por 2x0 diante do Equador, no Beirahil, em Porto Alegre, o Brasil visivelmente melhorou, depois da troca que o Tite fez, simples, né? Colocando o Gabriel Jesus no lugar do Fred, né? O Paquetá recuou, jogou ao lado do Casemiro. Ele tem essa qualidade, né? Para jogar ali, ele jogou há muito tempo nessa função no Flamengo, né? Naquele grande time do Flamengo que tinha ele, o Vinícius Júnior, entre outros. Então, o Tite vai poder observar essas coisas, né? Observar melhor os laterais. Por exemplo, o lateral esquerdo tem o Alexandre e o Renan Lodge, né? São dois bons laterais, dá para ver qual dos dois ele pode contar no time titular. Na esquina direita tem o Danilo e o Emerson Royal. O Emerson Royal, ao meu ver, é um guri que vai aparecer muito bem. Tem muito... ele foi contratado agora pelo Barcelona, né? Então, ele tem uma carreira promissora pela frente. Eu colocaria ele, tem uma força física. Ele lembra muito o Maicon na lateral direita, né? Ex-Brasil, ex-Seleção Brasileira, né? O Maicon lateral direito, aquele forte que a gente tinha. Mas, enfim, vai servir para isso, né? Para testar jogadores, né? Para testar alguns atletas, né? Observar algumas peças e, com certeza, acertar o time para a Copa do Mundo de 2022. Tem tempo ainda, vai ter outras datas FIFA, vai ter outros jogos de eliminatórias, né? Ele vai poder trocar ainda, convocar mais alguns jogadores que ainda não tiveram oportunidade. Mas, essa Copa América vai servir para isso também, né? Para servir para ele poder observar o time e, quem sabe, entrosar melhor, né? Um ou outro jogador em um ou outro setor, né? Por exemplo, nós temos ali, do meio para frente, uma linha interessante, do meio para frente. Tem Richarlison, tem Neymar, tem Gabigol, tem Gabriel Jesus, tem Vinícius Júnior, tem Cebolinha, entendeu? Todos esses jogadores são... A gente sabe que tem plena capacidade de ser titular da Seleção Brasileira. Daqui a pouco o Tite pode acertar o time aí. entre essas peças que tem para utilizá-los. Falei mais uma vez aqui, se você é como eu, acredita que o Brasil será ex-campeão na Copa do Mundo de 2022, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, vem com a gente. Um forte abraço a todos e todas e até a próxima. E até a próxima.